...como de logo a tênis Romalo e a edição Orin. Armindo Almeida, descobre a razão que a força FC Porto Taibese e a Copa FFTL tem no Rio de Janeiro, Rua Nulo. Presença, jogador, né? Rala Porto, compete o brilhante, mas que falha, ultrapassa o oitavo final. Mas que a FC Porto Taibese falha, ultrapassa o oitavo final, a Copa FFTL e o Rio de Janeiro, Rua Nulo, mas que a equipa lidera o Jússi Luís Simões, que deixam competir o competitivo. Se consegue recolher pontos hitos, o Jússi resultado, o Manan Rua, empata Ida no Lá con Ida. Além disso, se consegue halar com o clube na Rambot, a Nessan Carqueto, Dili FC. Para forma brilhante, a FC Porto Taibese, a César Mós Husi, presença, jogador senhor, no Mós, jogador seleção nacional, Armindo Almeida, e a clube estimado comunidade Taibese. Armindo Nebe comanda a linha central Porto Taibese, na hora do jogo brilhante. Não consegue retornar o prêmio individual, menos de match da Rua. Armindo descobre que atacam, mas que a Nessan jogador seleção, mas bem-se contente com a decisão, a força FC Porto. Tamba a Nessan Clube Nebe promoveu a nossa carreira. A decisão, jogador honrando estimado Arne, beledejando risco-mós, banha carreira, liliu e a selesão nacional. Mãe bem manejo idade, ronuluri sinroha, atuírcate, nela táug tambo se esforço na fatin, hodihat tudunia capacidade. No importante banha, ma cunsa, faz experiencia, honnia alensira. Nós estamos alemães, a carreira, mas já temos esforço, fomem talidade de gás, com a jornada, jogando os enxergidos, um enxergidos, um enxergidos, um enxergidos, temos diálogo de prestarse, disciplina, treino, não é jogo, é tudo. Eu sinto que agradeço a todos os clubes do Porto, mas que a Loury Porto avançou oito finais, eu agradeço a todos os clubes do Porto, e a todos os clubes do Porto 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 do Porto. A equipe do Porto do Porto do Porto do Porto do Porto do Porto, ele sape as fracar todas as l ridículas do Porto do Porto. A equipe do Porto do Porto do Porto do Porto, FC Porto Taibesi falha ultrapassa o oitavo finais Copa FFTL em Rijunrua Ruanolo. Resultado é Simu Hofuan Bot, o treinador Porto Taibesi Luiz Simoens. A aventura Porto Taibesi FC e a Copa FFTL remata uma, a fã empata e a joga Icos contra a Acadêmica FC com a score 2 a 2. E a joga Icos na Porto consegue liderar o o score de Juiz Simoens e o jogador José Pinto, mas a Acadêmica tem certeza que não vai fazer o oitavo finais, mas a fã vira Porto Taibesi ato 1.000. No 10 minuto HAT, Simoens responde que o golo empata, não consegue liderar o score de Juiz Simoens e o minuto. O aluno no recém-rua. Antes de jogo remata, o jogador Porto Taibesi FC consegue ver a rede acadêmica onde salva Sira Hussi derrota e a joga Icos contra a Copa FFTL. A fã empata treinador FC Porto, Luiz Simoens, triste, mas Sira faile ultrapassa. O resultado refere, Rony reconhece que a ataca, o jogador acadêmico Sira joga la irrepressão, tambane difícil Bacira ato manan e rezogune. A moça cara que lola, a cara que lola, e o resultado 90 minutos, a cara que lola, e o resultado 90 minutos, a cara que lola, E o um risco de puxar exagerada, e o resultado 40 minutos, a cara que se desculpasse aoano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? E o treinador acadêmico FG não satisfaz o performe com o jogador FFTL, mas antes FFTL nunca conseguiu jogar todo o grupo. O resultado foi esse jogo, o reporto Taibese ocupa dentro da posição terceira, enquanto a acadêmica ocupa dentro da posição terceira, enquanto a acadêmica ocupa dentro da posição terceira. Zegedes com Amandu Magno, reportagem da Esportivas. E o fim de semana, a Federação Futebol Timor-Leste, abertura programa ZFA FFTL Grassroots Festival e Estadio Café Mera, onde participa o jogador juvenil. Diretor Grassroots FFTL, Gaspar Quintang, explica que o objetivo desse programa é que o programa é que o programa é que o programa é que conhece o mundo futebol. O Festival Grassroots é o objetivo desse programa. O Stretcher é onde você이라는, o objetivo dele. O trabalho é que você gosta de bola, você vai participar do fesfesfato venda. Você pode ser atraído, você vai assistir, você vai participar do bolo. Você vai continuar a fazer o jogador e você vai fazer o jogador. Você vai trabalhar no trabalho, você vai ter o meu trabalho. Atividade neração e entusiasmo dos participantes Também é oportunidade de ir para o futebol O programa NE realiza também serviço mutuo entre a Federação Futebol Timor-Leste O Japão Futebol Associação KZFA, NEB, participa com o Silabari Kamutuk Atosida Recém O Sigleno Hermera, Atanasia Uteres, o Vasco Alves, reportagem desportiva Secretário de Estado Juventude no Desporto, aprecia a iniciativa Clube El Matador NEB realiza a competição boxe-batleta-sira Assunto, NE, Ator Rússi, representante secretário de Estado, David Tomás de Deus Clube El Matadoria, sábado, finalize, NE, realiza evento boxe-batleta-sira O objetivo é continuar preparar atleta-sira, que inclui a Nima e Mahoto, NEB Hadomi Boxing Relaciona a iniciativa do Clube El Matadoria Secretaria de Estado Juventude no Desporto, aprecia no Congratula Clube El Matador, NEB foi existente Tineira Maib conseguem organizar evento importante, onde prepara atleta-sira para a competição nacional e internacional, informação NEB Hadomi Informação NEB Hadomi, representante secretário de Estado Juventude no Desporto, David Tomás de Deus, e a E-Sionaldini NEB Hadomi, CSD, continua a apoiar o Clube El Matador, inclui modalidade ROTU, NEB PSA e parcero-goberno união, onde prepara atleta-sira e a futura Secretaria de Estado Juventude no Desporto, aprecio a iniciativa do Clube El Matadoria Tamba sem apoio ao governo, a iniciativa promove boxe-batleta-sira É a iniciativa de aqui Nós somos parte do governo, nós somos apoios, nós somos espaços de sira Para nós sermos espaços, nós somos espaços de sira Para nós sermos talentos jovens de sira e boxe-batleta-sira Nós somos parabéns para o Clube El Matador Tamba sira foi em Haritinanida, mas a sira consegue organizar a competição da Nebo De Halibur, o boxista Lugugira, para também competir a competição A sira velha promove a sira talento e a boxista, para depois a sira preparar Para a sira e a competição nacional, e não entra a ser organizada E a Fatin Hanessan, presidente e comissão organizadora Clube El Matador Boxing Juvinal Dias Afirma Cata Comissão sente orgulho, Tevez, mas com esforço nível limitado Mas consegue retar a apreciação com esse povo, Timor-Leste Juvinal, mas em Corazio, entidades desportivas sira Precisa criar o evento Baracatununé, Belani Manafatim e Mahotu A primeira vez, El Matador Rassi organizou eventos para o Irãe Ame sinto contente de Tevez, orgulho de Tevez Tamba amin esforço sira, mas que o limite a sua lúdica Ame se apreciação Baracu, o povo Timor-Leste E a messea toma-tima tem으로 estação Ame se apreciação Sira de Dartこれ, o朋友 Mu göndelo Ame se apreciação de Iten dodge, a minha presença, o município de Tevez Brasileiro Timor-Leste, o governo, o organismo que a sua relação o Matador, conseguiria liberar adeptos basicos toloressing, de bem que asistir direta. Arminda Carvalho nos ajudas magno reportagem desportivas. De export, mas isso é o nome de informação que você nasional, antes de ir até o Internacional, isso é a companhia da promoção e da TIRM.